Parabéns, parabéns para todos os aniversários de hoje Especial para o meu irmão do DJ Ela tá me pirraçando só de olhar Ela tá me seduzindo só de olhar Ela tá cheia da grana só de olhar Ela tá me seduzindo Igor Gravações.net Deixa eu votar, deixa eu votar Deixa eu votar, deixa eu votar Deixa eu votar, deixa eu votar Sovou Ui, cachorro, manda a praça dela 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 Eu tô aqui, cachorro, manda a praça dela E aí